As tormentas são mais que muitas. E do sempre presente primogénito, Fernando Freitas licia-nos com um acumular imenso de histórias rebudadas em azul, fruto de uma carreira repartida pelo balonenses e futebol clube. O vato era o vato e o quinito. Pararam-me e eu fiquei assim apoiado, mas andei. Fugiram. Deixaram-me ali. E eu fui ao fundo, três vezes ao fundo, mas ouvia tudo. Assim, eu falei, ai minha mãe, ai minha mãe. E eu não lembro-me ver o menino assim cheio deste tio, assim, para mergulhar, para me tirar. E depois me tiraram, me puseram lá no... Eu cheio da vergonha lá sentado. Tudo a olhar para mim. Isso foi um estágio, não? Estágio. Um estágio. Quando vem falar do futebol aqui no Porto, dizem logo. Ou o golo que marquei na prova da Aliza contra o Rio Ave, aqui na Zante, ou as fitas que a mata me deu e parti a pé. Ou o Matavar. Ou o Matavar, o Celestop, estava na Cuf, no Campo da Cuf, Barreiro. Estamos até treinar, tatatatatá, depois no banho, estava assim a tua banho, e não sei, mas o nariz torto. Assim, o nariz torto, fui ao espelho. Tinha mesmo. Tinha mesmo aqui assim, até a partir. Começando sempre aí. No jogo. No treino. No treino. Lá fui por aquilo... Direito. O doutor, meteram-me aqui também uns coisas. A sangue frio também. Em deitar. Estão... Estão... Estão em deitar. Meteram-me gesso. Foi nessa altura que uma vez. Estava no hotel. Estava no hotel. E... Abrei os físicos e me lavei. Os outros aqui? Não. Os outros. Mas não deixavam entrar. Foi o Ozebio. Foi lá. Ficou na Mulher. E disse, o Ozebio é o Ben de frente e o Ben de frente. Então... Como é que o Ben de frente é o Ozebio? Claro. Não. Essa é uma das três. É essa. As outras é... Aquelas picadinhas no campo. Ah, pois, para frente. O Ozebio jogou um monte de vezes como adversários. Exato, para o adversário. No Valencia de Benfica. Como colega, joguei uma vez com ele contra a França. Ganhamos o Ben de jogo. Dois goles do Ozebio lá. Para o Parque dos Príncipes. Ah, mas pela Seleção Nacional? A Seleção. Está a ver? E também chegou por uma mão. Também chegou por uma Seleção... Uma Seleção Europea América, não era? Exatamente. Não. Eu e o João Cardoso. Também era do Belenso. Também era do Belenso. Fez a esquerda? Sim. Nós de Ria... Está a ver? Está a ver? Nós chegámos ao hotel. No... Em pleno... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Virado mesmo lá para... Para aquela praia. Para a cabana. É João Cardoso lá. Sim. Eu e o João Cardoso lá. Não me escondem nada. É assim. Olha, vou passar-vos aí que eu sou o Jordão. Eu não conhecia lá nenhuma. Mas claro... Havia uns em cima da camarreira... Que rapazes apareceram nessa seleção? Também boa pergunta. Boa pergunta. E a outra história de uma bola à barra, como é que é? Foi em Coimbra. Foi dentro de Porto? Não, voltou Colônia. Na taça das taças, taça não sei o quê. É uma bola fora da área, mas não remata, bate na barra. Chegámos no dia seguinte, eu terei que ir só para o outro. Aquela bola não presta, não é? Aquela bola não prestava. Eu que chutei. Não. Aquela bola não prestava. O depredor é o depredor? Ah, o depredor é fácil, mas... Fomos treinar, tínhamos um jogo, antes havia muito jogo, mas fomos pelados. É a maior parte. Tínhamos um jogo, tínhamos jogar ao Rio Pé, parece. E fomos treinar a Constituição. E eu... Usava-se para que ele pintou muito alto. Naquele dia, eu vi borracha. Descorreguei. 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 Queria ver se o produtor venha a correr. Ah... Ah, mas... Não, não fez um pouco... Não, não fez um pouco... Ah, é isso. Não, não fez um pouco. Não, não fez um pouco. Não fez outro. Mas é que... Descorreguei lá, não é? Sempre falava. Da malícia lá, norte. Até a sul, estávamos bameares, sempre atrás, milhar, nanianã, nanian... Assim... Eu cheio a vergonha. Aqui um cheio. E aí eu tô se lavar alto. Sim, sim. Eu cheio da vergonha ao ouvir aquilo tudo, sabendo que as pessoas também estavam a ver, assim, e que vergonha. E depois tinha o Sumurais, e o Sumurais ia dizer tudo, ou só para o outro. Venho, venho no... Cheguei lá, e estava mal disposto, e eu, não estou mal disposto, e não treinei. Daí o Sumurais falou dizer, ou só para o outro, e o outro veio logo, tal vez, ou só, sinto mal disposto, não, se calhar que não te veste, se calhar que não te alimentaste bem, não, por acaso eu tenho que me ir bem, obrigado, encheste do bandulho, se não era a boa coisa, era para outro, encheste do bandulho, por isso é que desgraçado, não é, desgraçado, este cara estava sempre bom, mas como é que o Frentes chega ao Bolonês? Está bem, está bem, está bem, estava lá no Lusitano de Lubito. Eu via lá no Lubito um senhor que jogava no Zigueira do meu Coisa de Trabalho lá, e era sócio do Lumenso. Ah, depois pensei que eu tinha ideia que havia uma ligação. Sim, eu fiz-me sócio do Lumenso, eu sou mega, fiz-me sócio do Lumenso. Lá ainda não ouviu? Exato, fui sócio do Lumenso, e depois ouviu-me a jogar, e falei, tu vai lá fazer um... Viveram, era o Cid, o Feira Pinto e um outro, e meteram o teléfono, e falei, vai também. Com uma mala de açúcar. Vai também, levas esta mala de açúcar, que é, lá lhados, aqui o açúcar era computado. Depois, depois, levas esta mala de açúcar, que dás ao treinador, que é para... Eu cheguei aqui, cheguei aqui... Com a mala de açúcar? Com a mala de açúcar, daquela de chapa, cheia de açúcar, tipo cofre, cofre, cheia de açúcar. Assim, diamante. Cheia de açúcar, era assim, disse, e começou a tratar do treino, e saía-me tudo bem, tudo bem. E eu não tinha nada da mala de açúcar, disse, eu não... Ah, não tinha? Não, fiquei com a mala de açúcar. Claro, eu vi, né? Não, é, mas a mala de açúcar. Fiquei com a mala de açúcar, hein? Fiquei no treinador. Era o... E aí, terrível. O meu Oliveira. Era antes de ir para o Porto, era a People Sporting. A mim, o Porto já tinha combinado tudo com o Quinta Costa. Foi, foi, foi no jogo que foi lá, o Nessos Porto, estava a jogar, e o Oliveira chegava a pé de mim, e dizia, a frente, não fique a falar contigo. Eu sei, esse está mandato, está a agradecer o facilito. No fim, mas olha, quando acabaram, quando acabaram, eu vou fazer a mira-flores, está lá uma só as tuas pés. É, acabei, e fui lá. Ah, lá o Presidente. Quinta Costa, que não era da altura, era diretor. Mas houve uma proposta concreta do Sporting? Houve. Desde mesmo a termos de números e de números. Sim, o Sporting era de 55. Ah, pois e a que o Porto era de 50? É, eram 25 pontos de inferência, atenção. É, as minhas faixas de campeão e coisa. Do futebol do Porto? Sim, e coisa de camisolas que eu tinha que trocar. Está no Museu do Porto? Ah, não. O teu tinha uma cadela, uma lúdora. Roeu. Uma bolsa. E estava presa. Mas ela era terrível. Como foi, se fizéssemos alguma coisa, ela rasgava tudo. Aí que eu digo, não sei o que é que a gente fez. Saímos. Quando voltámos... Ela ficou voltada, foi voltada. Tudo. Ficou tudo. Tudo. As coisas. Esta foi. Foi. Foi com o Meirinho, foi. O que foi? Quando fazemos um jogo para mim particular, eu estava marcado o contra-lança. E eu falava, eu falava para ele, olha, o que é que é terrível lá. E ele, nada. Eu não me respondia. O avançado. Sim. O avançado. Olha, mas eu não sei quem. Nada. Nada. Depois é que me disseram, não. Mas vocês dizem assim, isso aqui é o avançado. Eu disse assim, o avançado. Este gajo aqui tem que armar em crânca. É o dono disto. Depois disse assim, não. É surdo-mudo. Surdo-mudo. Não sei se é o grande jogo da sua vida. Tinha ideia, não? Eu fiz aqui um grande jogo aqui contra o Coisa, contra o Porto. E viemos que ia ganhar 4-0. Porto no Letos? Porto no Letos. E ganhamos 4-0. Uma jogada que eu volto lá na esquerda, lá todo metido no meio, pé esquerdo. E devia ser que estou. Há muito tempo sem falar com o Otávio. Eu sou... O senhor sabe o quê? Estamos no estacho. Ali, mira só. Mira, vai. E chegou a altura de ir dormir. Eu vou agressar o meu saco. Pode ter alvejado. Saímos lá... Não gostas de gatos. Saímos lá um gato dentro do meu saco. O que está lá também com o quê? Com o Otávio? Não, eu passei assim. Eu vi toda a gente... Eu estava aí a passo a passo para o quarto. Eu estava tudo assim. Ia rir. As pernas assim. Eles já me fizeram alguma. Eu estava a longe de saber. Eles já me fizeram alguma. E assim, as pessoas assim a espreitarem. Quando vou assim, eu olhar assim. Abroci o saco. O gato já era o gato. O gato já tinha... O gato já tinha... Eu falei... Eu estava na seleção na Cascais. E era duas da manhã. Estava eu, o Tair, o Dietra e o Barros. Chegou no Benfica. E os dois, o que foram. E eles assim... Estava com febre. Eu tenho assim, a pessoa lá para baixo. Está aí. Andarei, o Mãe Cerveja, o Mãe Sá. O que é? 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 O que é?